Eu recebi o melhor conselho que eu podia receber na vida, da Giza, nossa amiga, que convidava sempre a gente pra jantar, eu falava, ai, as crianças pequenas e tal. Aí ela falou, Roberta, querida, eu vou te falar um negócio, você vai tomar um café comigo. Eu e meu marido, há 36 anos, toda sexta-feira, nós nos arrumamos um pro outro. Ele me busca, quando ele chega aqui, eu sou a namorada dele, que me preparei por horas pra ele vir me buscar. E a gente sai pra jantar, e a gente só fala da gente. E a gente se reconhece de novo. E a gente fala do que a gente gosta, do que a gente achou de assuntos aleatórios. Não existe filho, não existe fralda, não existe nada. Não existe dinheiro envolvido, e pagar a conta de amanhã, o colégio daqui venceu. Nossa, que difícil, gente. Muito. Essa tarefa aí. Muito, a gente demorou. Ainda mais quando a gente trabalha junto. Não, quando a gente via, a gente voltava no assunto que, opa, falamos de Clara, pula. Foi um exercício, mas eu nunca tirei isso da nossa vida. Chama cesta do namoro.